Fio Ser feliz Que é nova Pra me salvar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 ele fala Oh, 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 oh Se alega Vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL